Estamos de volta! Brito e Uga E mais um vídeo aqui em 2011, não é verdade Brito? Verdade E nesse vídeo vamos prestar, eu diria, uma assistência às pessoas, não é verdade? Exatamente, você que procura um emprego, está com dificuldades, mostraremos a vocês Nós vamos mostrar as 10 coisas que vocês não devem fazer Numa entrevista de emprego, não é mesmo? Então, por quê? Meu amor, tô passada Estão pronto? Oi, eu sou o Dorinho, seu amiguinho, vamos brincar Dorinho Eu acho que isso é tudo, nos vemos até mais